Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Outer Enguaves. E sim, galera, saiu tudo aqui da 1.2 com detalhes, né, que antes já tinha saído, mas não tava tão detalhado. E aí mostraram a data, o horário dos eventos, a gente vai receber o personagem free. E também saiu o trailer da Zezia aqui que eu já vou reagir, tá? Então a manutenção vai chegar no dia 15 agora, dia agosto, tá? E aí a gente vai receber esse personagem aqui gratuitamente, tá? Que vai vir na segunda parte. E aí a gente vai ter a história, tá? Aí o novo eco e também aqui o evento principal, tá? Aí tá falando que vai chegar dia 15, vai embora acho que até dia 29. E aí a gente vai ter Bymon Grace, que é o evento principal da atualização. E aí vai chegar pra gente dia 9, né? Dia 9 ou dia não, não, dia 28, perdão, tropa. É de trás pra frente. E aí a gente vai receber 1.200 astre, item de eco e tudo mais. Aí esse evento aqui vai chegar no dia 28, ou seja, setembro, é setembro, tá? Vou só na segunda parte, mano, vai demorar pra cacete, mas enfim. E aí a gente vai ter esse personagem, né? Que a gente já sabe que vai ser dado gratuitamente. Vai chegar pra gente no dia... Aqui tá 9 do... Não, dia 7, tá? Sempre esqueço que a gente traz pra frente. Vai chegar no dia 7 de setembro, tá? 7 de setembro, próximo mês. E aí você tem que ter ranking 17, né? De mundo total e ter concluído esse capítulo aqui, ó. Omni 1 Star. E aí a gente vai receber também o evento de 7 dias, onde a gente vai receber 5 tiros limitados, 5 tiros iniciais. Vai chegar pra gente no dia 28 também, 28 do 9. Próxima vez. Aí o evento da porta, que eu sempre falo que é o melhor evento do jogo, que deveria ser uma coisa semanal. Reset dessa porta deveria ser manal. E quando eu falo que é um novo eco, galera, é porque esse eco aqui, ele vai ser um dos próximos bosses também. E também pra gente utilizar. E aí ele vai chegar pra gente no dia 22 desse mês, ó. Desse mês, ainda bem, dia 22. Aí mil astrits, tem que ter ranking 17. Aí a gente recebe os materiais de eco e também pode trocar na loja do evento, né? E aí a gente vai ter o evento da torre também, que é um evento de luta que eles mostraram. Tem que ter ranking 22. Vai ser dado 500 astrits. E chega pra gente também no dia 5 de setembro, próximo mês, tá? Dia 5. E aí a gente vai ter esse evento aqui, que se eu não me engano ele já veio, né? Que é um evento de luta que você tem que fazer pontos, se eu não me engano. E aí vai chegar pra gente também no dia 16 do mês que vem. Ou seja, esse mês não tem evento, né? Porque a gente viu só tem um, né? Que tem pra esse mês. E aí a gente vai receber 500 astrits. Tem que ter ranking 14 ou mais, tá? E aí a gente vai ter esse evento aqui também, tá? Que ele vai chegar pra gente... Aqui não tá falando da data. Aqui não tá falando da data que esse evento aqui chega não. Mas creio que deve ser depois da atualização, né? É, deve ser depois da atualização da 1.2. Ou seja, um dia depois. Aí vai dar 800 astrits. Mano, como não tem uma região nova, diferente do guixim, Quando não tem região nova, eles não botam mais eventos no guixim. Aqui, além deles tão botando mais eventos, eles tão dando muitas gemas. Olha só, 800 astrits. Aqui 500. Aí aqui 500. Aqui 1000. Aí você vem aqui, 1200. Porra, mano. Você é louco. Muita astrits. Gostei. Continuando aqui. Aí a gente vai ter o evento de dobro de material. Tanto de XP, de dinheiro, de eco... De eco não, de eco. Não, de livro de... Livro não. Material de arma e material de upar personagens, tá? Vai chegar dia 29 desse mês, tá? 29. Tem que ter rank 14 ou mais. E o drop de eco e outros itens. Chega no dia 20 do próximo mês. Setembro, tá? Tem que ter rank 19 ou mais. E aqui tá falando que a duração vai até dia 29 do 9. Ou seja, até mês que vem. E aqui o Bane, tá? O Bane da Zezze. O Bane da Zezze, ela é uma personagem de Glaccio, tá? Xixi é interessante. Baze, top. E saiu nem tanto, tá? Aí a gente tem o Bane de arma. Que essas são as armas 4 selas que vão estar no Bane. E aí a gente tem o Bane novamente. E o Bane do Xing Liao. Tem a Danji. Que a galera utiliza bastante pra fazer torre. O Alto, legal. E o... Eu sempre tenho dificuldade de falar. Um maluco putão. Vamos botar o Cafetão aqui. Vamos chamar ele de Cafetão. E ele também é um personagem muito bom C6. É um ótimo suporte pra Jinxii, tá? E aí a gente tem o Bane de arma do outro lá. Que também são essas armas aqui com a 4 estrela. Aí o Bane dele novamente. E aqui é o quê? Aqui, depois... Atualização, ou seja... Não, esse aqui é onde acaba, né? Onde acaba, atualização 1.2. E aqui são as paradas, né? De Cache Safado. Agora vamos reagir ao trailer, tá? Vamos ver se o trailer da Zezzi... Tá bom. Pimba. O que eu vou ajudar, senhor? O que eu estou a dizer... Pode te assustar. Por favor, não se preocupe. Eu sou profissional. O que o meu cliente quer, ele vai conseguir. Eu tive outra ideia brilhante. Então, a pintura precisa de ajuste. Agora? O que o detalhe está escrito? Não. E você gostaria de... Hoje, mesmo como antes. Mas eu disse que eu preciso de um mês de noite. Come again? Hum, eu... eu quero dizer... você quer dizer, seria melhor se pudesse... Não importa. O que foi a sua nova ideia? É simples. Esta é uma pintura da minha casa. Precisa olhar a primeira coisa com a vida. Hum... como esse? O cenário é bom. As pessoas precisam mais vida. Como isso? Não, não. Mais drama. Mais energia. Mas esse maluco não sabe o que quer. Ah, não. As revelries da vida. Você não teve experiência, Teddy? Os cachorros com os filhos, eles não gostam de refletir o ar. Você pode fazer isso? Ah, sim, senhor. Esses eram os dias que a cozinha estava crescendo de cada casa. Ah, ah! As mulheres conversando sobre mentiras. Os pais gritando contra os filhos malvados. Os filhos malvados, tudo em desarrê. Ainda não se acalma. Você ainda está comigo? Oh! Estou ouvindo. Na verdade, eu sei exatamente o que você está procurando. Agora, deixe o resto para mim. Eu não gostaria dessa personagem, ok? A gameplay dela não me convenceu. É... 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 Mas ela voa. Isso. Onde? Está naquinha da pond. E a casa lá no meio. Não é tão grande. Este pãozinho, que a perda é a esquerda. Espera, já deve ser mais baixa. Sim. Sim. como pessoas, mais pessoas, as ruas mais amplas do que você, mais beijos, e, 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 um poço de tranquilidade pura! Um monte de animal. Um monte de animal. Um monte de animal. Um monte de animal. Seja bem-vindo. Você pode ter um jogo de game. Agora, game-play. Música 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 É mais sobre como isso te faz sentir, com esses toques finais. O que você acha do desenho agora? Eu acho... O primeiro draft foi melhor. Você fez isso acontecer? E então eu vou encontrar alguém mais. Eu... Eu... Eu vou fazer isso novamente. Até o próximo vídeo. Tchau!